Olá, Cassiano Bittencourt, pelo abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 9 e 7 da manhã do dia 6 do 6 do 2024, desculpem a demora, mas como vocês podem imaginar, o dia que começou corrido com o Zemp, com o Grupo Caso Bahia e por aí vai. Aqui embaixo, o vídeo de organização do canal, como sempre, na descrição desse vídeo, o link para a lojinha também, tem uma camiseta lá de gaste de passagem do Grupo Caso Bahia. E, lembrando, o portfólio e todas as operações feitas no canal abertas, tanto na aba comunidade do canal quanto no post lá do Instagram, eu estou super influencer, eu começo, comecei engraçadinho hoje, dormi com palhaço, eu começo com um disclaimer aqui, o que eu falo nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu enviço não é, de qualquer forma, o modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, o fechamento de ontem misto para o portfólio, um volume fraco, e vamos direto ao que interessa, a Zemp iniciando a compra da Starbucks por R$120 milhões, por que eu falo iniciando a compra? Inúmeras condicionantes que podem alterar o valor ou viabilizar ou não, mais ativo, menos ativo, mais valor pago, menos valor pago e por aí vai. É só dar uma olhada no fato relevante que tem lá explicado, é o ponto a ponto das quantidades de coisa que pode vir a afetar, desde CAD até reclamação de credor durante a recuperação judicial da South Rock, sem método de pagamento ainda definido, então não venham sair acreditando em massa sensitiva, com todo respeito à massa em si, a verdadeira, mas não venham sair acreditando em massa sensitiva que fica falando, não, que vai aumentar a alavancagem, a gente não tem como saber porque a gente não tem a menor ideia ainda de como vai ser pago a possibilidade de ser R$120 milhões, nem o valor ainda está definido. Então, sem viajar em confabulação de papagaio de pirata repetindo besteira aí na internet. O processo se dará por meio competitivo, então vai ter ali a possibilidade de outros bidders, de outras pessoas ofertando, pessoas que querem dizer instituições, porque não vai ser uma pessoa específica, muito provavelmente. Zemp, como Stocking Horse Bidder, o que significa dizer que a gente tem a preferência ali por ter estruturado o acordo, direito de cobrir outras ofertas que vão ser feitas de forma confidencial, de modo que se tiver alguma acima dos R$120 milhões, a gente tem o direito de cobrir, e se por algum acaso tiver alguma melhor que a gente não tenha interesse em cobrir, a gente tem recebimento de Breakup FII, que é basicamente uma graninha que entra por ter organizado tudo e não ter dado em nada. Passando ali ao Grupo Casbaia, que é outra dessas que causou burburinho, OPEA e Pentágono chorando, desculpa, pedindo impugnação da recuperação extrajudicial, papel, papel aceita tudo, aceita qualquer coisa, independente de fazer sentido legalmente ou não. Então, qualquer um que esteja envolvido ali como debenturista do processo como um todo, pode falar, olha, magoou minha família, minha filha está chorando, não sei mais o que fazer, e por aí vai, meu filho está muito revoltado com a recuperação extrajudicial, mas não interessa, certo? O ponto é, os preceitos ali, os pré-requisitos legais já foram cumpridos da saída, da partida da recuperação extrajudicial, então, meu amigo, chora livre, façam o que vocês quiserem, tentem impugnar, botem reserva de trava, da casa do chapéu, não interessa, certo? Então, zero preocupado, direito deles de fazer esse tipo de coisa, como eu disse, é você ter alguém que tem uma OAB e um papel que você escreva qualquer coisa, você consegue pedir impugnação do diabo que você quiser, mas não faz qualquer sentido legalmente, a gente já tem os pré-requisitos, então não é algo que me preocupe. Obviamente, vamos tentar levantar esse burburinho, mas é questão de aguardar aí e ver um juiz simplesmente dizendo que não faz sentido. A própria operação já saiu dizendo que o conselho legal deles ali fala que não faz nenhum sentido, já tem o pré-requisito tudo aprovado. E se, por algum acaso, tiver algum nível de decisão, travação, primeira instância e tal, aquilo ali sendo levado acima, quebra de qualquer forma, porque não faz sentido. Senado aprovando com voto como destaque o retorno da tributação dos 20% às importações abaixo de 50 dólares, o que é basicamente o cumprimento do Júnior lá do relator, inventou de causar, de dar showzinho, e aí voltou agora para dentro do projeto de lei ali do Mover, Jabuti ou não Jabuti, isso está lá dentro de volta e segue para a Câmara, aparentemente tem que aprovar novamente. Seria muito divertido se a Câmara cobrasse um preço, aumentando o nível da tributação acima de 20%, mostrando que esse tipo de palhaçada de decisão unilateral custa. Mas acho pouco provável que isso aconteça, se acontecer seria bem divertido. PMI, Purchase Manager Index, composto global, ou seja, serviços em industrial indo de 52,4% para 53,7%, lembrando em maio, pela S&P, pela Standard & Poor's, lembrando acima de 50% expansionista, ou seja, questão de recessão e tal, não sei o quê, nenhum sentido. O PMI de serviços no Brasil de 53,7% para 55,3% em maio, também S&P, PMI composto do Brasil, serviços em industrial 54,8% para 54%, ainda robusto a dinâmica de crescimento no Brasil. O PMI de serviços nos Estados Unidos, 51,3% para 54,8%, forte crescimento em maio. Lembrando, não é só isso que tem que levar em consideração, tem outros dados ali de inflação mostrando Corp e C com arrefecimento e tal, então isso daqui não indica que os Estados Unidos está superaquecendo e vai explodir, nem nada disso. Esses dados também divulgados pela S&P, todos de hoje pela S&P. E o PMI composto, e essa parte aqui é importante notar, porque vieram me perguntar na live, e a estagflação nos Estados Unidos. PMI composto, serviços em industrial nos Estados Unidos, indo de 52,3% em abril para 54,5% em maio. Então não tem estagflação. A parte do estag, de estagnação, só se for de estagiário, porque de estagnação não tem, não existe na economia americana nesse momento. Então, por favor, olhar um pouco o crítico para o cara que tem uma conta no YouTube, não tem dilhufas de economia e está falando besteira. Não estou falando do Seguimor que fez a pergunta, estou falando de onde veio a informação que ele tirou para fazer aquela pergunta. Produção industrial no Brasil, aí pelo IBGE, não pela PURS, não pela Standard & PURS, brincadeira. Queda de 0,5% mês a mês, mês contra mês, está em abril, abril contra março, se não me engano, essa é a ordem dos meses aqui no Brasil, e 8,4% ano contra ano, então um forte crescimento verso o mesmo período do ano passado, vagamente ali dentro do previsto, então muito próximo do que estava previsto, nada que chame a atenção de expansão nem nada. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Ambipar, Edux, Pets, Nelgrid, Bolt, Antiga Multilaser, InfraCommerce, Guararapes, Minerva, Cogna, Cruzeiro do Sul Educacional, Açaí e Zemp. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestia com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mesa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, espero que dê tempo da galera assistir aí, foi um pouco mais corrido hoje, acabou atrasando. Valeu galera, beijão!